Fala aí pessoal, boa tarde, pessoal todo mundo compra né, esses mini cactos suculentas aqui nesse potinho pequenininho aqui, aí o que tem que fazer, nós temos que pegar e transferir de vaso, a gente coloca um, para desencher não, um tantinho assim até meio, um pouco para cima do vaso, coloca o potinho, esse potinho que estava o cacto, a gente pega e completa com terra, aperta bem, para compactar, aperta aqui nos lados, depois pessoal é só a gente pegar e puxar o vasinho, aqui a gente pega e tira ele inteiro, saiu inteiro, aí tá vendo que ficou certinho o vão aqui, a gente só vai pegar e colocar, colocou, completa com terra aqui do lado, completa com terra e pronto pessoal, simples e fácil, eu estava fazendo aqui e resolvi filmar para vocês verem como que é bem simples e não estressa a raiz, bom pessoal espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, uma dica simples mas importante, fiquem com Deus e até a próxima.